Que tal fazer um teste aí na sua casa e saber como anda sua flexibilidade, seu equilíbrio, sua destreza muscular? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje vou ensinar você a fazer um teste muito simples em sua casa para medir, posso assim dizer, sua destreza muscular, ou seja, como anda o preparo físico dos seus músculos. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de saúde natural, beleza e envelhecimento saudável. Bom minha gente, todos nós sabemos da importância da prática constante de exercícios físicos. Nosso corpo não foi feito para ficar parado e você não nasceu para ser sedentário, de forma alguma. Se todo ser humano entendesse e até se respeitasse mais, posso assim dizer, a prática de atividade física seria algo que não faltaria no dia a dia de ninguém. Se pegarmos os homens mais antigos e compararmos com nós, eles praticavam muito mais exercícios físicos do que nós. E se mexer, pular, correr, caminhar todo dia é uma das ferramentas mais importantes contra qualquer tipo de doença, vamos lá. O teste sentar e levantar foi desenvolvido por um professor de pós-graduação numa universidade do Rio de Janeiro e é muito usado no mundo todo. E consiste em medir a capacidade de um ser humano de se sentar e se levantar sem a ajuda de alguém ou sem apoiar-se no chão ou no próprio corpo. Claro que quanto mais ativo a gente é durante a vida, mais facilidade provavelmente vamos ter de fazer tarefas como levantar, sentar, depois de mais velhos. E quem nunca sentiu aquele cansaço que vem de dentro mesmo, que controla a gente? Por isso, quero compartilhar uma solução para quem sofre de cansaço crônico. Isso porque eu descobri em uma de minhas pesquisas um super nutriente encontrado em pequenas frutas vermelhas que combate a causa dos perigosos baixos níveis de energia no corpo. Por isso, eu decidi liberar na descrição desse vídeo o link de uma apresentação onde revelo qual é esse super nutriente e ainda compartilho uma técnica caseira de apenas 5 segundos que pode recuperar a energia e disposição que você tinha próximo aos seus 20 e poucos anos. Nada de exercícios físicos muito extenuantes ou alguma dieta. Clique no link na descrição desse vídeo para assistir. Ou clique agora no link que aparece na sua tela para ver. Mas gente, então, para o nosso teste, se a pessoa se senta sem necessidade de apoiar em algo e sem se desequilibrar, ganha 5 pontos. E se essa pessoa se levanta sem apoiar em alguma coisa, sem ficar desequilibrado, ganha mais 5 pontos. Ou seja, o total de pontos desse teste são 10 pontos. Ah, mas isso só mostra se a pessoa se levanta ou se senta? Que coisa mais sem graça. Aí que você se engana. Para sentarmos e para levantarmos, há uma complexa rede de informações do corpo ao cérebro, de ordens do cérebro ao corpo, inúmeras transmissões nervosas, contato de músculos e ossos com neurônios. Enfim, é um ato simples por fora, mas por dentro significa muita coisa. Muitos de vocês que praticam muitos exercícios físicos, que se sentem pessoas extremamente habilidosas em praticar futebol, vôlei, ou a correr, academia, musculação, vão ter dificuldade de realizar esse exercício na primeira vez. E isso é um alerta. Por mais que nós achemos que nós conseguimos, que nós estamos em boa forma, um simples exercício desse daqui nos mostra que precisa fazer ainda mais alguma coisa para desenvolver flexibilidade, equilíbrio, força muscular. Então, preste atenção e faça com cuidado esse exercício. Uma pessoa que senta e se levanta sem ajuda está com a mobilidade corporal muito boa. Isso é sinal de saúde, de vida, de expectativa de vida alta. Já a pessoa que não consegue se sentar sozinha, nem se levantar, indica que o sedentarismo está reinando e que algo necessita ser feito com urgência. Gente, uma coisa que eu falei, sentar e levantar. Quase todo mundo consegue sentar e levantar. Eu estou falando sentar no chão e levantar do chão, sem apoiar em nada e muito menos no corpo. Por exemplo, você põe a mão aqui na coxa e tenta levantar. Não pode. E você sabe por que eu amo testes? Porque eles nos mostram a realidade em números. Nos chamam a atenção e tem uma forte capacidade de nos mover a algo que precisa ser feito. Todo mundo sabe que precisa praticar exercícios físicos. Mas quando em um teste, como o que vamos aprender, alguém vai mal, é entendido de forma mais desconfortável. A ficha cai e a mudança vem. Em nenhum momento você tem que se sentir mal porque foi mal no teste. De forma alguma. Você precisa ficar feliz porque você terá a chance de mudar essa realidade sua de hoje em diante. Não conseguir fazer esse teste ou ter nota baixa significa que você pode estar acima do peso, que tem pouca flexibilidade e equilíbrio ou fraca potência muscular. Portanto, perder peso, alongar de forma intensa e segura, treinar equilíbrio e fortalecer a musculatura vão acrescentar vida aos seus dias e dias à sua vida. Você já viu alguém que pratica exercícios físicos com cara de doente? Triste? É você quem cria a sua realidade. E se você se considera esportista e for mal no teste, significa que precisa mudar a forma como lida com exercícios físicos, ou perder peso, ou intensificar o que já faz. De todo caso, esse teste serve para estimular você a acordar e mover o corpo. Quando se pratica exercício físico, você queima gordura, estimula as células a se limparem, libera hormônios importantes, estimula a circulação sanguínea, o coração, o pulmão, o cérebro, enfim, todo o seu corpo irá se beneficiar. Tá bom, e o nosso teste? Vamos lá. Primeiro cuidado. Quem tem cirurgia recente, gestantes, quem tem prótese no corpo, pernas, quadril, coluna, pessoas com dificuldade de locomoção, problemas de tontura, osteoporose, pessoas muito idosas, que não têm práticas de exercícios, pessoas que estão muito acima do peso, não devem fazer o teste, entendeu? Não devem fazer o teste. Segundo cuidado. O teste deve ser acompanhado de uma pessoa que tenha força e agilidade para te ajudar caso você desequilibre e caia. Não faça o teste sozinho na primeira vez, ok? Terceiro cuidado. Use roupas leves e esteja descalços, sem meias. Quarto cuidado. Esteja na superfície plana, firme, que não se mova. Cuidado com tapetes que podem escorregar. Um lugar ideal seria numa areia, numa grama, ou num piso daqueles fofos que são usados na academia, para treino de lutas ou pilates. Eles são firmes no chão e não se movem, e você não escorrega. Então, de pé, você vai cruzar os pés com as mãos rentes ao corpo e descer para sentar. Você automaticamente sentará com as pernas cruzadas. Depois, você vai tentar se levantar sem apoiar os braços no chão, sem apoiar os braços no joelho, e sem jogar o corpo para frente, tentando ajudar, dando aquela roubadinha. Para cada vez que você se desequilibra, você perde 0,5 ponto. E para cada vez que se apoia as mãos no corpo ou no solo, para ajudar a se sentar ou se levantar, perde-se 1 ponto. Não precisa se preocupar com o tempo na execução deste teste. Se a pessoa não consegue sentar-se sozinha e nem levantar-se, atribui nota 0. O esperado para uma pessoa saudável, com músculos mais fortes, é acima de 8. Caso você vá mal numa primeira tentativa, pode tentar outras vezes. Não é necessário já ir bem na primeira. Aliás, pode treinar antes de fazer, contando os pontos. O importante é você conseguir fazer em algum momento. Se eu ir mal no primeiro dia, posso ir tentando depois? Deve. É até uma forma de você estar estimulando sempre e ir melhorando, melhorando. Pode fazer todos os dias, porque esse exercício estimula várias habilidades do corpo. Se você fizer e conseguir tranquilamente, pode fazer sem a ajuda de uma pessoa, nas outras oportunidades. Algo que eu nunca falei aqui no canal e que merece muito estímulo a ser feito, é a prática de yoga. A yoga ajuda nosso corpo a ter mais flexibilidade e equilíbrio, inteligência corporal e emocional. Há várias aulas gratuitas aqui no YouTube. Não tem desculpa para você não fazer. Minha gente, não fique triste se você foi mal no teste. Transforme isso em motivação para ser mais ativo e em breve conseguir tirar a nota máxima nele. Basta ter empenho e força de vontade. E treinamento, claro. Agora me diga a nota que você conseguiu no seu teste e se você gostou dele. E mande esse teste para os amigos para compararem os resultados e irem melhorando juntos. Ok? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!